Música boa é, acho que é todos os estilos, uma música bem tocada. É isso, com delicadeza, com harmonia, uma boa melodia, não importa o estilo. Música boa é, a minha família tinha muito preconceito de um músico e eu passei acho que de 97 até 2005 sofrendo muito esse preconceito. Aí fiz contabilidade, fiz vestibular para a medicina, fiz até para a direita. Enfim, acabei indo para outro caminho, aí em 2005 resolvi virar músico mesmo e desistir dessas outras coisas que a minha família queria. Música Aconteceu de forma naturalmente também, uma viagem que fiz com Camila em 2013 para a França e sempre quando eu viajo tento já empurrar o meu trabalho também para aproveitar a viagem e fazendo um pouco do meu trabalho nos lugares, né. Então, pintou aula lá para mim, shows e tinha amigos em Portugal que todos ficavam me chamando para ir e fui meio que de férias, né. Aí acabei tocando, acho que, sei lá, uns oito shows meus, assim. E foi muito bom, aí pintou um convite também de uma escola para dar aula lá. Aí eu acabei fortalecendo isso todos os anos, assim. Desde 2003 eu vou todo ano e tenho sempre melhorado essa coisa dos shows, de festivais e aulas, shoppings. Eu toquei em uma banda chamada Johnny Fonda, que era muito rock'n'roll e, enfim, várias bandas de metal. E quando eu comecei a estudar em 2005, eu estudei com o Batera Kiko Freitas e fui pegando essa linguagem mais de música brasileira. Depois estudei com o Edu Ribeiro, estudei mais coisas de jazz, assim. E foi fluindo, aí apareceu o Valério Oliveira, que me botou para tocar música brasileira, Angela Castro, o Júnior Primata. Foi um que meio que forçou a barra, assim, me botou para tocar instrumental sem eu estar nem preparado para isso, sabe. Me botou para tocar bossa, enquanto eu só tocava com pedal duplo. Então, isso facilitou, assim, essa coisa de ser mais versátil. Ultimamente, é mais um estilo mais jazzístico, de música brasileira, com jazz. Esse estilo, eu acho que ele faz você pensar toda hora, assim. Então, isso que eu acho mais legal, porque a sua mente fica sempre trabalhando, assim. Muito do meu estilo é graças a esse rock'n'roll que eu tenho na veia, assim. De vez em quando explode dentro de mim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto